Olá, bom dia! Nesta manhã de sábado e também na tarde de hoje, aqui no número 146 da Avenida Carlos Gomes, como você pode ver aqui pertinho da Praça das Antenas, você chega aqui no número 146 e entra aqui nesse corredor onde está a sede de Ufato Maringá e também o Jardim de Ufato. Hoje a gente abriu o nosso jardim, estamos fazendo uma feirinha, olha aí que barato, tem aqui o meu amigo Ted que já está aqui me esperando. Bom dia, querido! Bom dia, amigo! Tudo bem? Então, durante todo o dia de hoje o jardim aqui é aberto, é aniversário da Ligiane e ela colocou as flores dela em exposição. Você vem aqui, bate um papo com a gente, olha bem as plantas, relaxa, se diverte. Né, Ted? Vamos lá comigo? Vem! Olha aí quanta planta, cactos, suculentas e esse jardim maravilhoso, delicioso para a gente relaxar. Para ler um livro e para relaxar. É isso aí! Esse é o Jardim da Ligiane, é o Jardim de Ufato Maringá.com Olha só que delícia! E a gente fica então com o jardim aberto até o meio-dia, até uma hora. Olha lá a Ligiane descendo a escada. E depois, na parte da tarde, a partir das três, três e meia, você pode chegar aqui e vir conferir aqui o Jardim de Ufato. Seja bem-vindo, nós estamos esperando por você. Lão! Lão! Lung 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 Kundalini Arohanam Kundalini Arohanam 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 Amém. 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 Svadisthana. Amém. 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 VAM 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 Amém. Aum Manipura. Rang. Aum Manipura. Rang. 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 Rang.